Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje iremos fazer aqui um Boxing Review Test de uma fonte da Game Max, modelo GP650, que está sendo vendida aí lá no AliExpress, por R$ 299. Eu adquiri mês passado, eu paguei aí com um cupom de desconto R$ 267,23. Vou deixar um print aqui para você dar uma olhada. E ela chegou para mim e a gente vai realizar esse teste. Então se você aí está curioso e quer saber mais detalhes dessa fonte, fica comigo nesse vídeo até o final. A gente vai testar ela aqui agora. Então, vamos para o vídeo! E sem enrolação, está aqui a caixa da fonte. Eu já abri porque eu tinha que conferir, faz um tempo já que essa fonte chegou, mas ainda não testei. Deixei para realizar esse vídeo aqui para a gente testar e ver juntos, beleza? Então, está aqui. Essa fonte está sendo vendida no Brasil. Vamos lá, vamos abrir e vamos conferir. Aqui na parte de baixo, tem um aviso para que assim que a fonte chegar, a gente conferir para ver se veio tudo ok. No ato da entrega, confira o produto dentro da embalagem, em caso de divergência e tal. Para a gente conferir, para ver se veio tudo certo. Enfim, vem aqui com essa proteção para a fonte não ficar chacoalhando. Ela vem aqui com quatro parafusos para a gente fixar aí no gabinete. A fonte, ela não vem na caixa original, certo? Ela vem apenas nessa caixa aqui, até para ter um custo menor aí para a empresa, né? Ela vem embalada apenas nesse plástico. Vou remover aqui. Outro detalhe aqui é que a fonte já vem com o cabo de força, padrão aqui, ó, brasileiro. Cabos aqui, ó, todos no padrão branco. Tem essa fitinha aqui, bem legal para a gente prender os cabos. Passando aqui para as informações da nossa fonte, aqui em 20% de carga, ela oferece aí que é 82% de eficiência, 50% de carga, 85% e 100%, 82% de eficiência. E aqui está as potências que ela oferece em cada linha, ó. A de 12V que é a principal para alimentação aí da placa de vídeo e processador, ó, é 540W. E o total, 650W. Bom, está aqui o design da nossa fonte, aqui, ó, chave seletora. Um detalhe que eu vi algumas pessoas falando é que as fontes mais antigas da GameMax, ela vinha com esse ciclozinho verde e que a construção interna dela era com componentes mais fracos. E algumas pessoas reclamaram, né, a questão da durabilidade dela. Depois do teste, se der tudo certo, eu vou abrir essa fonte para a gente dar uma olhada internamente dela e comparar com o teste que o Teclab fez para ver como que é a construção dessa em comparação à que eles fizeram o teste. Passando aqui para a questão dos cabos, que eu acho legal esses cabos slaved aqui para a gente organizar no gabinete, fica bem melhor. Em comparação a esses cabos aqui, ó, que ficam dessa forma, enrolados, fica mais grosso. Em alguns gabinetes fica um pouco mais chato de organizar. Apenas esse veio dessa forma, ó, e os outros veio nesse padrão aqui, slaved. Aqui o conector para alimentação, PCI para placa de vídeo, ó, conector 8 pinos com extensor aqui, mais 8. O ideal seria se eles fossem separados, né, mas, enfim. Aqui temos o cabo EPS 12V, que é para alimentação do processador. Você pode separá-los aqui, ó, dessa forma. Para encaixar, para colocá-lo novamente, você coloca aqui, encaixa e empurra ele para baixo. Bom, um detalhe, você tem que tomar cuidado para não confundir o cabo da placa de vídeo com o cabo de conexão aí com a alimentação do processador. Perceba, eles são bem parecidos, né, só que a questão aqui, ó, do conector é diferente, certo? Você tem que se atentar a esses detalhes. Esse de 8 pinos, ele se separa e fica apenas 6 mais 2, ó. O do processador é 4 mais 4, beleza? Com certeza, ficar ligado aí para não danificar o seu hardware na hora da instalação. Restante aqui dos cabos da nossa fonte, temos esse aqui com 3 SATA, esse outro aqui com mais 2 SATA. E esse outro aqui com 3 MOLEX, que hoje em dia nem se usa tanto, né? Esse padrão aqui está ficando aqui mais para trás. Geralmente a gente utiliza isso aqui para conectar fãs, né? Ou até mesmo uma controladora, porque às vezes vem um padrão antigo ainda. E aqui a conexão 24 pinos na placa-mãe. Vamos dar uma olhada aqui no tamanho desse cabo. O cabo possui aqui 48 centímetros, o da placa-mãe. Deixa eu ver aqui se esses outros acompanham o mesmo tamanho, né? Bom, os outros cabos aqui, eles chegam a ser praticamente o mesmo tamanho, ó. Deixa eu ver esse cabo aqui de alimentação do processador, que às vezes o pessoal acha que é muito pequeno, né? Na hora de organizar, fica... Esse cabo aqui para alimentação do processador, ele tem aqui 60 centímetros. É um cabo que ele é bem comprido. Esses outros aqui são praticamente o mesmo tamanho, alguns passam ainda. E tem a questão aqui dos outros, né? Que fica até maior. Mas contando até aqui, são praticamente o mesmo tamanho. E esses outros aqui são os outros extensores, né? Bom, próximo passo, realizarmos aqui um teste básico, antes de colocar a fonte, né? No hardware. Vou utilizar aqui o Power Supply Tester. A fonte aqui, ela já está na tomada. Conector aqui, 24 pinos. E o conector aqui, EPS. Conecta ele aqui. E agora vamos dar o Start na fonte. Aí, ó, acionou. Ping aqui está ok. 3.3 ok, 12 volts, 5 volts. 5 USB também está ok. Menos 12, 11.6. Bom, as tensões aqui estão ok. A gente agora pode instalar a fonte no hardware para realizar o teste agora de estresse. Para ver aqui se a fonte, ela vai segurar tranquilo. Bom, a bancada de teste já está montada aqui. Vamos utilizar aqui multímetros para a gente acompanhar aqui, né? As tensões, se vai haver alguma variação quando a gente estiver fazendo o estresse. Vamos utilizando aqui o atímetro. Aqui a nossa configuração é a seguinte. Estou utilizando aqui um Xeon 2670 V3 com um lock turbo boost, placa-mãe MR9A Pro, 32 GB de memória e um RX 5700. É aquela da MLSE, que é aquele modelo da XFX, né? Apenas remarcada. Aí iremos realizar aqui um estresse com toda essa configuração. E acompanhar aqui todas as informações. Vou abrir aqui o CPU-Z para mostrar as configurações que eu falei. Vamos aqui na tela do computador. Aqui, ó. Nosso Xeon 2670 V3. Passando aqui para a placa-mãe, AMR9A Pro. Memória aqui em quadr-channel DDR4, 32 GB. Placa de vídeo aqui é RX 5700. Aí a gente vai estressar tudo aqui para ver como vai ficar. Deixa eu estressar aqui o CPU, que eu vou mostrar aqui as frequências que está chegando. Com o lock turbo boost, ó. Todos os núcleos aqui nessa frequência. Vamos cancelar aqui, que eu vou fazer o estresse. Bom, vamos abrir aqui agora o AIDA. Utilizar aqui o CPU IDHW Monitor. Para a gente dar uma olhada aqui nas informações ao lado. Eu vou marcar aqui todas as opções. Para a gente estressar tudo aqui no computador. Bom, vamos dar um start agora. Pronto, ó. Teste iniciado. Aqui, ó. 15 de nove. E aqui a hora, 2 e 10. Vamos deixar rolar aí por um tempo. Depois a gente vai ver a temperatura que vai estar, né? Depois de um tempo aí em teste. Aqui está as tensões, 5 volts. Está aqui a de 12. E aqui a de 3.3. Temperatura aqui, ambiente, ó. 26.9. A placa de vídeo já acionou os fãs. A velocidade do fã lá do processador também já aumentou. Passando aqui para o AIDA Monitor, ó. Está aqui a frequência do nosso processador. Aqui as informações da nossa placa de vídeo. Aqui, ó. Temperatura, ó. 99 graus. Quase 100. Aí está quase batendo 100 graus aqui desse lado. Vamos deixar aí mais um tempo. Depois a gente volta, ó. 376 watts. Potência aqui que está sendo utilizada a nossa fonte. E aqui as nossas tensões, ó. Até o momento estão ok. Estão variando aqui um pouco, mas não está caindo. Tanto abaixo dos 5, né? Tanto 12. Até o momento está ok. Teste aqui. Já se passou aqui, ó. Uns 4 minutos e 22. Vamos deixar rolar aí. Depois a gente volta para ver como é que está a temperatura aqui da nossa fonte. Retomando aqui com o nosso teste. Está aqui a temperatura ambiente. Como esse termômetro está um pouco próximo aqui, né? Aí tem a questão aqui do ambiente. Eu não estou usando o ar-condicionado. Aqui as tensões. 3.3. 12. E 5. Nosso teste aqui, ó. Já passou 15 minutos. Aqui, ó. 375 watts. E eu vou fazer uma pequena alteração. TDP da nossa GPU está aqui, ó. 95 watts. Então assim, não está chegando no seu máximo. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma alteração. Vou desmarcar aqui essa opção. E vou selecionar para fazer o teste aqui com o FullMark em segundo plano. Esse aqui, ó. Que caiu. Parte aqui do consumo da fonte. Vamos abrir agora o FullMark. Vou realizar o teste agora em estresse da placa de vídeo com o FullMark. Bom, está aí, ó. Subiu aqui o consumo. Vamos ver aqui as tensões. Ó, a tensão aqui do 3.3. Ela caiu um pouco, mas ainda está ok. O fã da placa de vídeo acelerou mais aqui. Bom, coloquei tudo aqui na tela, ó. Perceba que agora o TDP da nossa placa subiu. Nossa GPU. E eu desmarquei aqui, certo? O restante está tudo em estresse. Tanto processador, memória e o SSD. Está tudo em estresse. Está aqui, ó. 507 watts. A fonte aqui já está soprando bastante calor. Vamos deixar aí por mais uns 10, 15 minutos rolando esse teste de estresse. Depois a gente volta para ver a questão da temperatura. Voltando aqui novamente com o nosso teste. Já vai se passando aqui, ó. Quase 30 minutos. Já está chegando aí. Aqui é a hora que iniciamos. Aqui é o nosso consumo. Nossas tensões aqui estão ok. A de 3.3 aqui está ok ainda. Beleza? Está tranquilo. Temperatura aqui, ambiente. E vamos lá. Vamos aferir aqui a temperatura. Enquanto ela estava sendo estressada em off, aqui eu tirei algumas fotos. A temperatura máxima que eu consegui captar aqui, ó. 123.1 graus. 123.2, 120, 117. Isso aqui foi no decorrer. Enquanto ela estava sendo estressada. Agora em tempo real a gente vai analisar aqui a temperatura novamente. Para mostrar aqui, ó. Aqui, ó. O ponto mais quente. Aí, ó. 118. É a questão do ângulo aqui. Para a gente pegar a temperatura. Aí, ó. 121, 120. Ponto mais quente. Com essa faixa aí. A máxima, como eu disse, 123 graus. Vamos olhar aqui agora ao lado. Os pontos mais quentes. 73 graus. A temperatura desse lado aqui está ok. 75 graus. Bom, a máxima que tivemos foi aqui no primário. Temperatura máxima aí. De 123 graus. Bom, vamos parar aqui o teste, né. Vamos dar um stop. Já bateu aqui, ó. 32 minutos. E até aqui, a fonte funcionando de boa. Bom, eu irei abrir a fonte agora. Para a gente dar uma comparada, né. Com os componentes. É, daquela fonte que o Teclab fez o teste. Para a gente ver, né. Se tem os mesmos componentes. Vou fechar aqui. Vou desligar. Já volto aí. Retomando aqui com nossas análises. Eu já abri aqui a fonte. A GameMax GP650. E abri aqui também no canal do Teclab. Onde eles realizaram um teste também com a GameMax modelo GP650. Agora sendo preta. Ao abrir aqui a fonte, né. Eu notei algumas diferenças. Uma delas foi o capacitor aqui, ó. O modelo que foi utilizado, o Scheng-X. Capacitor aqui de 400 volts por 220 microfarad. Capacitor com temperatura aqui, ó. De 105 graus. Porém, é um capacitor aqui que, de acordo com o Ronaldo, é um capacitor que não é muito bom, né. Outro ponto aqui, que não tem aquele relê, né. Aqui na parte do primário, pra desarmar. E aqui no teste, como você pode ver, ó. É aquele capacitor da Tiapo. E aqui, o relê. O restante aqui dos componentes, ó. Ponte retificadora com o dissipador. Duas bobinas aqui. Com os capacitores azuis e amarelos. Temos aqui da mesma forma, ó. Na fonte. Dois aqui. Um aqui. E as duas bobinas. Porém, aqui no primário tem essa diferença. O capacitor e o relê. Já aqui na parte do secundário, os capacitores também são Scheng-X. Ó, esses azuis aqui. Que são capacitores aqui de 10 volts por 1000 microfarad. E esses verdes aqui também, ó. Scheng-X. Capacitores de 16 volts por 1000 microfarad. E não temos presença de capacitores aqui sólidos. Apenas eletrolíticos. Já nessa fonte aqui que eles realizaram o teste. Você vê aqui. Tem os capacitores eletrolíticos. Porém, eles encontraram aqui um sólido. E aqui tem três bobinas. Já nessa fonte aqui, ela tem duas. Então assim, tem essas diferenças aqui. Outro detalhe. O modelo aqui, ó. SH6500. Desse projeto aqui. Com revisão 3.0. Você pode ver aqui mais detalhes da fonte. Aqui, ó. Ó, pessoal. Capacitor da primária Teatro. 105. Ó. Capacitor de 420 volts por 330 microfarad. Tem um capacitor bom, tá? Tem capacitor sólido. Ó, como você pode ver, ó. Capacitor sólido. E os outros aqui, ó. Scheng-X. Tem capacitores sólidos na secundária. Talvez por isso que esteja a secundária. E a gente tem também os capacitores Scheng-X. Tem um grandão aqui. Que não é uma marca que a gente... E aqui, ó. Na nossa fonte, apenas capacitores eletrolíticos. Não temos capacitores sólidos. A secundária podia ser melhor... Esse filtro AMI completo ali, ó. Tá vendo? Os dois... É... Capacitor íntimos no I-X. A gente tá vendo esses quadradinhos amarelos, esses azulzinhos aqui. Então, ó. São esses aqui, ó. Apenas o releio capacitor aqui, que teve essa diferença. E no secundário, os capacitores. Sim, outro detalhe, ó. E essa aqui, ela tem o sensor de temperatura. Essa fonte aqui, ela não tem. Aqui tá a conexão, ó. Do fã. Aqui na parte de cima, do PCB. E aqui, ó. Não temos o sensor de temperatura. Esse é outro detalhe. Em relação aqui ao fã de resfriamento, né. Da mesma forma, ó. E eu já verifiquei aqui. Ele é selado. Aí, pra gente poder desmontá-lo, é fazendo uma pressão. Puxando ele pra cima com cuidado. Eu já fiz uns procedimentos disso. Pra poder fazer a lubrificação do fã. Porque, às vezes, acontece dele ficar com ruído. Só que é o seguinte. Não é recomendado. Caso você esteja com essa fonte, ela estiver com ruído. Eu não recomendo você fazer nenhum tipo de manutenção. Abrir a fonte. Porque você vai perder a garantia, certo? Eu tô fazendo isso aqui apenas pra mostrar pra você. O review, a comparação aqui com o teste que o Ronaldo fez. Beleza? E esse aqui foi o review e teste da fonte da GameMax modelo GP650. Bom, até aqui, a fonte funcionando de boa. Porém, teve essa questão das diferenças, né. De componentes aqui. Capacitores. E a questão ali do relé que não tinha. Mas, enfim, né. Se tratando de uma fonte aqui, de entrada, né. Alguns componentes aqui são de baixo custo. Por isso que a fonte aí, às vezes, se torna mais barata. Eu sei que vai surgir comentários aí do pessoal perguntando se essa fonte aqui suportaria a sua configuração. Bom, eu vou estar deixando um vídeo aqui na descrição pra você estar podendo fazer o cálculo aí do seu hardware. Pra saber qual a fonte ideal pra você colocar. Porque essa fonte aqui eu utilizei nessa configuração. Como eu disse, é um Xeon 2670 V3. Com o Locktop Vobox. Placa-mãe aqui, MR9A Pro. Com um SSD NVMe. Um RX 5700. Então, assim. Pra essa configuração aqui, a fonte levou. Agora sim, né. Foi um estresse 100% em tudo aqui. Aí, nesse teste aqui, ela conseguiu levar. Bom, em relação aos componentes aqui, eu não posso garantir que todas essas fontes brancas aí, que são vendidas lá no AliExpress, né, vão vir todas iguais. Então, assim. Todo mundo não vai ter que abrir a fonte pra saber como ela é dentro. Resolvi fazer esse vídeo aqui mais pra mostrar, né, a questão dessa fonte aqui. Bom, enfim. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. Que assim que puder, eu estarei respondendo. Em breve, estaremos fazendo mais testes aqui, fazendo montagem em PC Gamer. E eu vou estar utilizando essa fonte. E vamos ver quanto tempo ela vai passar aí, né. Porque eu não posso garantir. Em relação aos componentes aqui que são utilizados, né. Que são de baixo custo. Enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até a próxima. Fui! 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 Fui!